Depois de terça, é dia de final. Não esquece, né? Marcado é 17. Acho que eu não vou poder nem ir na missa. Tá bom, então? Tá bom, vô. Tá bom. Você quer batida? Quer batida, experimentar? Eu te dava mil reais se eu vou tomar um pouquinho disso aí. Ô, vô, depois de 50 anos sem dar um abraço, eu já fiz o seu e o vô voltar a se abraçar. Falta um tisquinho pra vocês darem um beijo na boca. Então, você quer duvidar que ele não vai beber um trem desse? Eu duvido. Você não me conhece. Eu duvido. Não é que essa casa... Você não sabe o poder que eu tenho aqui. Eu vi o dia. Onde? Eu vi. A avó me zoa. Você não quer? Não quer? Ó lá, ó. O pão tá lá, ó. O pão tá lá, ó. O pão tá lá, ó. Depois que depois...